Hey! Olha aqui de novo, rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio do nosso Ninja aqui em Dark Souls 1. E hoje, rapaziada, a gente vai finalmente pegar o Sith, né? A gente vai derrotar o último Lord, que é o Sith the Scaleless, ou sem escamas. Na história do jogo, o Sith é um dragão que nasceu sem as escamas de pedra, né? Ele é um dragão pálido, todo branco. E ele meio que, por sofrer inveja dos dragões, que ficavam apontando o fato dele não ter escama, ele foi lá e falou a fraqueza dos dragões pro Gwyn, e o Gwyn matou todos os dragões, né, cara? Por causa disso, que a fraqueza era justamente eletricidade, raio. Em outras palavras, o Sith é o que a gente chama de dragão X9, né? Ele ficou putinho só porque fazia um bullying com ele, e resolveu destruir a própria raça inteira. Pois é, ele é um cuzão, né? Você parava de pensar. Ele também é um dragão diferenciado, tá? O Sith, ele é um dragão imortal, tá, rapaziada? Apesar dele ser imortal, a imortalidade dele é artificial. Ele não encontrou uma imortalidade... Ele encontrou a imortalidade dele por meio de um cristal especial e tudo mais, e por isso não tem como matar ele de maneira normal, beleza? É só utilizando métodos diferenciados. Mas, bem, passa aqui. Aqui é aquela biblioteca de Enor Londo, tá, rapaziada? Aquele caminho que a gente segue da fogueira que apagou ali da antiga Firekeeper. A gente vem pra aquele caminho que eu falei que a gente só poderia ir depois. E aqui é a entrada da biblioteca. Tem um... um... sei lá, velho. Tem um Pumba, tá aqui, né, velho? Cadê o Timão, mano? Ó como ele vem, ó como ele vem, ó como ele vem. Errou! E sempre segura a arma em duas mãos pra bater nele, senão seu ataque volta. Você percebe que tem another one aqui, ó. Olha! Errou não, né? Na verdade nem terminou o ataque. Ai! Que isso, tomei um coice aqui, velho. Fatear o porquinho, né? Carne de porco, sempre muito bom. E aqui temos a fogueira. Essa aqui é a fogueira. Muito bem. Kindly amos no máximo a fogueira. Só pra garantir aqueles 20 estos de respeito, né? Ou, se bem que não, né, rapaziada? Eu deveria ter gastado minhas almas. Pera aí, rapaz. Pera aí, pera aí, pera aí. São 32 mil que a gente precisa poupar de nível. É porque a gente vai morrer, tá, rapaziada? É, e não morrer por causa de, tipo, a gente não vai conseguir passar. Não é por isso. É porque a gente vai precisar morrer. Então, como eu não tenho nenhum anel que nega, né, a minha morte e a perca de almas, seria interessante eu, pelo menos, chegar com o mínimo de alma possível. Então a gente vai aqui reforçar no mais 5 Aquilegs também. Ótimo. Agora a nossa arma tá no nível mais brabo. E aqui é o seguinte, rapaziada. Tá cheio desses bichinhos de cristal aqui. Eles são chatão, eles causam bastante dano, mas resistência a fogo não tem, né? E o nosso objetivo é chegar no Sith, que vai direto pro boss. Tem um maguinho aqui. Se eu não me engano, esse mago aqui, ele dá respawn, cara. Esse aqui é o único do jogo inteiro que dá respawn. Ô, louco! O maluco me faleceu, velho. Que dano é esse? Ah, é! Eles estavam buffados pelo mago, é verdade. Tem que lembrar disso, cara. Esse mago, ele buffa os outros. Dá muito dano. Vocês conhecem o segundo mortal do ninja? Aqui, ó. Uá! Estrelinha de ninja. Ah, é verdade. Ele ressuscita. Ai, meu Deus! Eu vou até ignorar vocês. Vocês não merecem. Eu não tenho respeito pra vocês. Ele fica ressuscitando, então, né? Vamos lá. Vamos ficar dando estrelinha de ninja, meu jovem. Outro elevador aqui, rapaziada. Mais um. Vambora! E aqui a gente vai chegar no Sith já, rapaziada. Tem um lagartinho de cristal aqui, se eu não tô enganado. Um maluco com escudo na el. Vai balançar a espada nesse lugar que é uma merda, velho. Vamos ver se... A ult eu acho que vai de cima pra baixo, que é mais fácil. Vem, é. Lagartinho. Dê-me suas twinkling titanities. Não que eu vá usar, porque eu não vou. E o Sith tá depois dessa névoa. Seguinte. A primeira encontro com o Sith, você tem que morrer pra ele. Porque se você não morrer pra ele, você não avança no mapa. E você tem que tomar bastante cuidado, porque ele tem o efeito de te amaldiçoar. Se você tiver uma Purging Stone, você pode arriscar se é amaldiçoado padrão. A gente tem. Mas, caso você queira ter certeza de que você não vai morrer amaldiçoado, você pode usar o Curse Byte Ring no lugar. Esse Curse Byte você pega ele lá no... Em New London, a gente pegou alguns episódios atrás. E aí você garante que você não vai ser amaldiçoado quando você for se matar pra ele. Porque ele não tem como matar, tá? Ele é literalmente imortal nessa fase aqui. Aí, faleceu. A gente não foi amaldiçoado por causa do anel. E aqui começa o nosso plano de vingança. Bem, pra fazer o plano de vingança, a gente vai matar tudo primeiro. Ele tá compartilhando a cela com a gente, né, velho? Porque eu não gosto de colega de cela. Vai todo mundo queima aí. E é meio embaçado você imaginar que ele te pegou, te trancou. Só que ele esqueceu de tirar as tuas armas e colocou o guarda dele encostado na tua cela, né, mano? Inteligência é o nome disso. A gente mata o guarda, pega a chave com ele e abre a cela. Easy demais. O cobrão ali na frente vai ver, vai puxar. E assim que ele ver e puxar, vai ficar essa música cabulosa de fundo. Tem umas cobras aqui, by the way. Vamos lá desativar esse negócio, né, cara? Ninguém merece. Cadê meu anel de mortal? Aí tem essas praguinhas aqui que são meio que umas medusas do capiroto. Eu não sei que merda é essa aqui. Elas vêm atrás de você por causa do alarme. Inclusive, tem uma história mó triste por trás desses bichos aqui, velho. Eu lembro que era triste, eu não lembro como que era a história, by the way, beleza? Mas todas vão ser fatiadas. Tem uma aqui que tá chorando, se eu não tô enganado. Ah, elas tão aqui, ó, triste, velho, se contorcendo. Pena. Inclusive, essa daqui que tava chorando, se contorcendo, ela dropa um milagre, Bountiful Sunlight. E a outra, Shooting Sunlight. Então, rapaziada, qual que era a história? Vocês lembram da Gwynevere? Se eu não tô enganado, tem alguma coisa a ver. Vocês lembram que aquela Gwynevere que tava lá em Enor Londo, ela na realidade era uma falsa, né? Era uma ilusão criada pelo Gwyndolin e tudo mais. Mas se eu não tô enganado na história, me corrijam se eu tiver errado. Na realidade, a Gwynevere foi transformada pelos experimentos do Sif, alguma coisa assim, nessas bagulhas aqui, nesses monstros. Nossa, por isso que tá chorando ali, por isso que ela dropa pra gente um milagre da própria, né? Que se você ler o milagre, ele faz referência à filha do Sol. No caso, à filha do Gwyne, né, cara? Ai! 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 Não! Morri! Não! Ah, mano! Todo esse tempo com as cobras tentando pegar por trás, uma hora elas conseguem, né, cara? Mano, pera aí, pera aí, pera aí! Qual que é que você tá andando aí, velho? Beleza, elas estão aqui. Você percebeu que ele já tá desligado, né, o alarme. Eles não tocaram de novo. Por algum motivo que eu não faço ideia, né? Se você morrer, eles não tocam o alarme de novo. Mas dessa vez, a gente vai cacetar essas cobras aqui, velho. Melhor que as cobras desçam. Ah lá, ó. Lá é ele. Ô, 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 ô! Taca fogo na cobra! Pega aqui. Se eu não me engano, isso aqui tem... Archive Towers Giant Dwarf. A chave gigante. Puxar aqui, não? É pra despuxar, velho. Despuxa, despuxa! Traiu os bichos pra fora aqui, velho. Já saíram, já. Tá, né? A dancinha aqui, ó. Manja muito do passinho, hein? Hey, man! Se eu não me engano, não dá pra abrir a porta. Exatamente. Você precisa pegar a chave em outro lugar, se você quiser abrir essa porta aqui. Se eu não tô enganado, tem uma Fire Keeper Soul ali também, by the way. O que que tem um item ali, velho? Qual que é? Qual que é? Qual que é? De qual que foi? De qual que é? O que que foi? O que que foi? O que que é? Ah, velho. Aqui também não tem nada. Tem muito lugar aqui que não tem nada, rapaziada. É só pra te confundir a cabeça. Porque é da onde a gente saiu, né? Nossa fogueirinha tá ali dentro. Mas bem, vamos vazar daqui, né, velho? Aqui, rapaziada. Tem um caminho secreto. Você pode simplesmente seguir o mapa aqui, ó. Você pega aquela chave da porta gigante, né? Da prisão. Abre aqui e vaza. Continua o mapa. Ou a gente vem por aqui. Cai ali embaixo. De preferência sem morrer. De preferência, eu disse. Beleza. Take 2, rapaziada. Vamos nós de novo. Eu vou tentar cair direto, meu jovem. Tipo, sem enrolar, sem nada. Vamos cair aqui. Aí, boa. Dessa vez a gente sobreviveu. Pega todo o set de Maiden e White Sense Ring. Legal. Aqui tem um lugarzinho pra cair de volta na fogueira. E é isso. É. Pois é. Não tem muita coisa aqui, não, velho. Olha lá. Não pegar por trás, não, rapaz. Já tô ligado nessa parada aí. Aqui tem um monte de mago chato bagarai, beleza? Todos eles spawnam. Todos eles causam danão. E aqui, rapaziada, a gente vai ter que ir passando pelas escadas e rodando os mecanismos pras escadas girarem, beleza? Em Dark Souls 1, pra você conseguir o símbolo da avareza, você tem que matar todos os Mimic do game, beleza? No último vai garantido que você consegue o símbolo. Detalhe. Não necessariamente você precisa. Às vezes você pode ter a chance do primeiro dropar. Pode. Mas a garantia de que se você matar todos, você consegue. Do mesmo jeito. Beleza, beleza, beleza. Aqui a gente pode cair nessa escada, se eu não tô enganado. Pô, cadê os Mimic que tinha aqui, velho? Era pra ter uns três, uns quatro Mimic aqui, velho. Ali, o primeiro ali, ó. Ah, e esse aqui nem é o Mimic. Eu tô bem, né, velho? Ou o Strong Magic Shield. Isso aqui é um encantamento absurdamente overpower, tá? Cara, o Strong Magic Shield, ele aumenta a estabilidade do escudo. Estabilidade é a mesma coisa do aumento de defesa de Elden Ring, tá? É basicamente o quanto de estamina você toma de dano ao defender um ataque usando o escudo barra arma. Meu senhor, gostaria de perguntar se o senhor está ciente de alguma coisa. Não? Se o senhor pode me dizer o caminho? Eu vou começar a usar o Tigatana só porque ela bate de cima pra baixo, velho. Porque eu não tenho problema com esses lugares em fechado. Cara, metade do vídeo vai ser eu perdido nesse lugar, cara. Ah, não, rapaziada. Eu tô moscando, velho. Essa daqui não é a minha biblioteca lá do começo, não, velho. Essa biblioteca aqui, ela é a biblioteca... Ela é a parte de trás da biblioteca. A gente não tinha acesso. Tá certo, tá certo. Então a gente tem que ter que vir aqui. Pegar essa fogueira. Vou começar a promover o vandalismo aqui, cara. Este outro lado aqui, é verdade. Tem um outro lado. Lógico que tem um outro lado, né, velho? Esse aqui é o lado que a gente... Que é o lado original, digamos assim. Hum, pois é. Eu não prestei atenção, rapaziada. Eu acho que é ali, ó. Ou dali foi da onde a gente veio, mas... Pode ser que seja os dois. Pode ser que seja. Mas, exato, é aqui mesmo. Puxa a alavanca pra desbloquear. Ganhamos acesso à fogueira. Essa aqui não é a fogueira dos 20... Das 20 kindly da vida, né, cara? Mas... Aqui já dá pra... Acho que colocando uns 10 já vai ser o suficiente. Vamos estourar as humanidades aqui? Meu Deus, que labiríntio, mano. Agora a gente volta pela passagem que a gente abriu. E finalmente tem um caminho aqui, se eu não tô enganado. Que vai levar a gente pra fora. Ah... Ah... Conseguimos uma chavinha aí, hein, mano. Giant Cell Key. Eu acho que essa é a chave que a gente precisava pra abrir o lugar lá da Firekeeper. Vai ter que... Vamos voltar lá, velho. Você tá maluco? E aqui a gente chega nos jardins. Olha que lugar bonito, né, cara? Tá chegando os bichão de cristal aqui. Esses bichão aqui, eles te atacam. Então, não trete muito com eles. A gente vai entrar aqui na caverninha de cristal. Porque... Lembra que eu disse que o Sif, ele tem um cristal? Que ele descobriu meio que é imortalidade, só que não. Então, ele é imortal até o momento que o cristal dele estiver seguro. A gente chega lá onde o cristal dele tá, quebra o cristal. E aí, a gente consegue dar dano nele. Não, 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 não. Não, faz certo, Gabriel. Aí, beleza. Caverna de cristal. Aqui é o seguinte, rapaziada. Aqui é o seguinte, rapaziada. Não caiam. Pois é, né? Dica de merda. Ai, meu Deus do céu. Estou bem, estou bem. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Esqueci de avisar vocês. Esse lugar aqui tá cheio de lugar invisível, né? As pontezinhas invisíveis e tudo mais. Você saber o lugar que você tem que ir. Normalmente, a gente vai seguindo normal e depois a gente vai ver as pontes invisíveis. Esse bicho aqui não tem como passar por ele, não? Exato. Aqui, ó. Você consegue perceber que tem uns floquinhos caindo aqui, ó? Umas partículas. Isso é sinal de que você consegue andar. Inclusive, o batatão tentou cair ali e morreu, hein? O mesmo vale pra cá, ó. Você consegue olhar e seguir reto. Só toma bastante cuidado, mano. Porque... Você pode acabar caindo de qualquer maneira, tá? Tem um bichão de ouro ali. Se eu não me engano, aqui também é uma. Exato. Aqui é uma. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu odeio esse mapa, cara. E o bicho tá vindo ainda. Olha que corno. Sai daqui, velho! Tem uns murros que causam dano. Não! Bem-vindo a Dark Souls, rapaziada! Essa parada de bagulho invisível. Beleza, beleza. Dessa vez a gente confia, velho. Não sei se vocês repararam, rapaziada, mas tem uma plataforma gigantesca aqui que dá pra você ficar, se eu não tô enganado. Cuidado que o murro desse bicho aqui, ele te joga longe. Então, tipo, é só pra te fazer cair mesmo. Aqui, ó. Boa. É por cima. Foda-se aquelas almas ali, beleza? Eu não quero saber. Mano, eu vou cair, velho. Eu vou cair, mano. Eu vou cair, mano. Mano, que bagulho... Que agonia, velho. O Sif, eu vou enfrentar ele com o anel, tá, rapaziada? O anel do Curse Byte pra garantir que a gente não vai tomar naquele lugar. Você tá ligado como é que funciona? Maldição é um negócio complicado. Se você não tiver um manto, você vai precisar desse anel, beleza? Não que você vai precisar, mas é bom que você tenha. Porque você pode acabar se ferrando por causa disso. Tá, tem umas ostra aqui. Umas ostrinha. Elas dropam Twinkle in Titanite infinito. Então, se você quiser colocar qualquer arma... Não sei se compensa ficar matando essas pragas. O problema é, uma delas pode acabar clipando pra dentro. Aí, ó. O Sif aparece pra parar a gente. E a gente tá de frente com o cristal dele. O que eu recomendo você fazer é... Puta merda, passou duas, velho. Cara, passou todo mundo aqui pra dentro. Assim que ele for te atacar, você quebra e ele vai ficar... Aí você pode correr pra trás dele e tentar cortar o rabo, velho. O problema é, não era pra você estar aqui, suas ostras. Fui amassado, rapaziada. Eu esqueci de dizer isso pra vocês, rapaziada. Da primeira vez que você enfrenta o Sif... Só da primeira vez, tá? Se as ostras, elas ficarem muito próximas... Ou elas passarem da onde a Fog Wall vai aparecer... Meio que elas entram dentro da batalha do boss. E isso te ferra de uma maneira que você não deveria nunca deixar isso acontecer, entendeu? Eu fui bobo, porque eu tentei matar elas e acabei ativando o boss. Eu devia ter matado elas lá atrás. Ou passado correndo pra tentar não deixar nenhuma entrar. Não seja que nem eu, tá, rapaziada? Fiz isso por demonstração, tá? Foi só pra mostrar pra vocês. Eu tinha totalmente a intenção de morrer. Eu não queria matar ele de primeira. Vamos nós de novo, passar por aqui tranquilinho. Voltamos pro lugar das ostras. Agora elas não entram mais dentro da batalha, tá? Porque tem a Fog ali, ó. Não dá pra elas entrar. Elas tomam meio que um daninho pra fogo a mais, tá? Não é muito. Abriu. Twin Flame Titanite. Uh, elas também dropam Perding Stone, que é pra gente curar o nosso... Nossa maldição. Nada, nada. Beleza, pronto. Limpamos agora. Eu fiz isso puramente por ódio e vingança, então, né? Agora, pro Sif... Eu vou usar a ult nele, porque eu acho que... Melhor, tá ligado? Toda vez você vai ter que quebrar o cristal, tá? Ai. Vem cá, Sif, seu feio. Eu não vai quebrar meu cristal. Quebrei. E aí, vai fazer o quê? Pega o rabo, pega o rabo. Me dá teu rabo. O Sif é complicadinho de... De conseguir cortar o rabo dele. Ele é bem mais duro que o normal. Mas vocês perceberam que a música de batalha desse... Desse boss é tipo... Altas aventuras em Dark Souls. Pô, mas tá difícil cortar o rabo dele, hein, velho? Eu vou matar ele batendo no rabo. Não! Ele me esmagou com o rabo. Cara, não é possível que seja tão difícil cortar o rabo dele, velho. Eu vou apelar pro ponto fraco pra ver se funciona, velho. Pra ver se dá pra cortar mais rápido. Ponto fraco de todo dragão, tá? Até mesmo do próprio Sif é raio. Eu acho que a gente tem uma Gold Pine, não? Não, a gente não tem Gold Pine em Resin, cara? Aí acabou, né? Aí nós vamos ter que ir na cara e na coragem mesmo. Eu acho que eu não vou tentar cortar o rabo dele de fato, então, rapaziada. Eu queria cortar o rabo dele pra mostrar pra vocês que o... Ele dropa pra você conseguir a espadona, né? A Moonlight Great Sword. No Dark Souls 1 você precisa cortar o rabo do Sif. Se você não cortar, você perdeu a espada e tenta no próximo gameplay, tá ligado? Beleza, rapaziada. Terceira tentativa. Dragãozão de cristal. Vou usar arma de fogo mesmo, porque eu percebi que ele não toma sangramento também. Hum... Ó, vem! Venha! Cara, o Sif, ele spama ataque, velho. Ele é um... Filha da... Faleceu! Seu dragão de merda! Seja solado por mim aí. Dei-me. Eu vou até colocar o símbolo da avareza se der tempo. Dei-me. Obrigado. Quero ver quantas almas eu vou conseguir nessa brincadeira usando esse combo aqui, velho. 86. Hum, bastante, hein? Ok, rapaziada. Deu o tamo Sif. The Scalers. O dragão sem escamas. Eu não consegui cortar o rabo dele, infelizmente, né, rapaziada? Queria ter cortado pra mostrar pra vocês, mas... Nós não vamos usar amulite mesmo, né? Quem liga? Ah, vamos lá. Dex. 40 de dex. A build tá basicamente assim. E beleza, rapaziada. Esse episódio vai ficar por aqui. Ele pode ter acabado um pouco, mas ser talvez... Porque eu quero deixar o Gwyn pro final. E no próximo episódio a gente vai começar a DLC do Artórias, beleza? E a gente vai apanhar pra caralho pro Artórias. Muito provavelmente porque o Artórias é um bosta difícil pra caralho. Se gostou desse vídeo, deixa like, compartilha, se inscreve no canal. E também seja membro aí embaixo, rapaziada. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Valeu, falou e fui! E aí E aí